Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica a vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dançar, pular, até o sonho Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Eu quero te pegar E depois Namorar Curtir chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dançar, pular, até o sonho Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada Dançar, pular, até o sonho Gata, me liga mais tarde, vem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar, gata me liga mas tá se embalada Quero curtir com você na madrugada dançar, rolar Até o sol ganhar, gata me liga mas tá se embalada Quero curtir com você na madrugada dançar, rolar Que hoje vai rolar, gata me liga mas tá se embalada Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou jogar bom pra cima e balanço Woo!